Todo domingo, na grande jogada, Campeonato Italiano de Futebol, exclusivo na Manchete. A maior equipe de craques do futebol mundial dá um show de bola no torneio mais competitivo da atualidade. Campeonato Italiano de Futebol, todo domingo, a partir do meio-dia, aqui na Manchete. Oferecimento Gillette Sensor, o barbear, insuperável. Tipo 2.016V, alegria de viver. Frisco da Arisco, dá o maior refresco na sua sede.